Então fode, então fode, de rola é no guandu Eu avistei essa novinha, me falaram que ela gosta de putaria Os amigo do Pio me veio e me falou E essa novinha tem parente no felô Novinha safadinha do short rachando a jota Hoje os cria que vai te dar capiroca Mas atrás da equipe que a novinha se envolve Então fode, 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 fode Libera a xereca pros amigos do São Jorge Então fode que hoje eu entro na tua mente Libera a xereca, libera a xereca, libera a xereca Pra tropa do Fluminense Libera a xereca, libera, libera a xereca Libera a xereca pra tropa do Fluminense Então fode, fode, senta no caralho Libera a xereca pro meu mano ralado Libera a xereca pro meu mano FB Libera a xereca pro meu mano da vó Então fode, fode, vem devagarinho Libera a xereca pro meu mano bigodinho Então fode que eu pago um lança pra você Libera a xereca pro meu mano 2B Então fode, 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 fode Libera a xereca pro meu mano ralado Então fode que hoje tuas pernas vai tremer Libera a xereca pro meu mano FUZUER Então fode, fode, vem devagarinho Libera a xereca pro meu mano Gaguinho Então fode, fode, fode gostosinho Libera a xereca pro meu mano titinho Fode, 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 fode I De rolê no guandu, eu avistei essa novinha Me falaram que ela gosta de putaria Os amigo do Pio me veio e me falou Que essa novinha tem parente no felô Novinha safadinha do short rachando a chota Hoje uns cria que vai te dar capiroca Mas atrás da equipe que a novinha se envolve Então fode, 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 fode Libera a xereca pros amigos do São Jorge Então fode que hoje eu entro na tua mente Libera a xereca, libera a xereca Libera a xereca pra tropa do Fluminense Libera a xereca, libera a xereca Libera a xereca pra tropa do Fluminense Então fode, fode, senta no caralho Libera a xereca pro meu mano ralado Libera a xereca pro meu mano FB Libera a xereca pro meu mano da voz Então fode, fode, bem devagarinho Libera a xereca pro meu mano bigodinho Então fode que eu pago um lança pra você Libera a xereca pro meu mano 2B Então fode, 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 fode Libera a xereca pro meu mano ralado Então fode que hoje tuas perna vai tremer Libera a xereca pro meu mano fuso Então fode, fode, bem devagarinho Libera a xereca pro meu mano gaguinho Então fode, fode, fode gostosinho Libera a xereca pro meu mano titi Fode, 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 fode Obrigado.